Deus opera Deus opera Deus opera Quando o crente busca O fogo cai Quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente recebe o horas madrugadas Para Jeová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová Deus opera Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para Jeová te fortalecer Para Jeová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová É o poder de Jeová É o poder de Jeová